E eu estou aqui com o Maicon da Boutique da Carne, nessa época do ano, super requisitado. Todo mundo quer um churrasco maravilhoso, não é? Graças a Deus, sim. Somos bastante procurados. Inclusive, nossa agenda de final de ano é bastante comprometida nessa época já. E eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho de vocês. A Boutique da Carne hoje tem dois açougues, duas casas de carnes. E essas aparições em feiras que a gente tem e os eventos que a gente proporciona em clubes, casas de clientes nossos, são meramente divulgação. A gente usa esses eventos para divulgar nossa carne e a qualidade que a gente tem no processo de nosso preparado, enfim, das carnes que a gente tem na loja. Primeira qualidade para o seu final de ano.